Prestes a completar 53 anos, a cidade de Domingos Mourão vive seu melhor momento, principalmente na zona rural, onde moram 75% dos 4.300 habitantes. Dezenas de comunidades foram interligadas com 126 quilômetros de estradas novas e reconstruídas. Os 18 quilômetros que ligam a sede do município até a comunidade Batalha foram todos completamente recuperados. Mais do que isso, foram feitos ramais como esse, que dão acesso direto até a casa das famílias. A gente sofreu muito a falta da estrada e hoje, graças a Deus e o nosso prefeito, está aí a estrada feita, passando todos os veículos, até as carretas já estão passando aqui, carro grande que não passava, carro pequeno chega na nossa porta. Então, por esse motivo, a gente é bem, graças a Deus, nós fomos bem enxergados pelo prefeito. Aqui chegou água, aqui não tinha mais água. Aqui chegou estrada boa, tem estrada boa aqui para toda a região, para todo o lado, para todo o lado que tem, olha, esse pedacinho de estrada aqui, isso aqui não era o direito dele fazer, o direito dele fazer era a estrada lá, né? O que ele fez? Para toda a porta de casa ele fez esse pedaço de estrada. Medidas simples e criativas levaram água às casas das localidades mais altas. A água chegava aqui mil quilômetros por hora, porque a água, ela chegava aqui, no jeito que a gente ficava até, eu ficava com água, na vontade eu queria bater os canos. E aí dizia assim, o poço não tem água, o poço é seco, é seco nada. Eu destampar a boca do poço, olha, é bem rasinha. Nas zonas urbana e rural, as escolas estão sendo reformadas e climatizadas. A melhoria da infraestrutura reflete num bom rendimento de alunos e professores. Grazela, tu gosta de fazer o que aqui? Estudar. Muito? Mas estudar no calor? Aqui faz calor. Aqui faz calor ou faz frio? Frio. Faz frio aqui. O nosso município tirou em primeiro lugar em 2013 no IDEB. Isso é uma prova de um trabalho conjunto, não só do gestor, mas das secretárias, dos diretores, professores e um grupo no geral. Na comunidade Batalha, a construção deste ginásio poliesportivo, que tem inclusive banheiros e vestiários, atrai a população de várias outras localidades da região. Antes era na areia, no campo de areia. Era quente. Era quente, poeira. Até agora? Agora está bom demais. Uma outra grande obra começa a se tornar realidade para Domingos Mourão. Mas para chegar a todos estes resultados, foi preciso primeiro vencer uma grande batalha, uma dívida milionária. Nós parcelamos sete milhões de dívidas das administrações passadas. Sete milhões, uma dívida impagável. Mas dentro do parcelamento nós estamos tendo a nossa adimplência, estamos conquistando o nosso direito de conveniar com tanto o governo do estado quanto com o governo federal. E isso abre portas para que o município possa adquirir benefícios e possa continuar a melhorar, a evoluir no dia a dia. O grande presente que deve sair desse ano é a construção da API, né? Com certeza. As máquinas estão trabalhando nesse exato momento. Temos aí o compromisso firmado do nosso governador em concluir essa estrada. Onde ele me afirmava que a estrada terá um início, um meio e um fim. E esta estrada trará o desenvolvimento para Domingos Mourão, que a gente almeja há tantos anos. Domingos Mourão já começa a ver o futuro, com menos poeira e mais investimentos. Tivemos o melhor, o índice do IDEB foi o melhor o ano passado. Os índices da saúde têm melhorado. Enfim, as estradas têm, com certeza, uma trafegabilidade muito maior no dia a dia, no presente. E queremos trabalhar muito para que o futuro do Domingos Mourão seja bem melhor.